Aí veio o Pablo Barçal, eu tava vendo ontem, você não viu essa? Essa eu não vi. Que ele nunca tinha andado de cavalo, aí ele montou no cavalo, montou no cavalo manga larga, montou, aí ele sentou no cavalo, ele falou assim, meu coração começou a bater, o cavalo começou a vir de ré. Michael Jackson. O cavalo nunca tinha ido de ré. Aí o coração dele falou, meu coração foi o cavalo, aí ele falou assim, olha que ele tira isso, gente. Mas não foi o Michael Jackson que inventou aquela parada, foi ele, o Pablo Barçal, porque ele copiou do coisa. Aí o coração dele falou pro cavalo, porque o cavalo sentiu, o cavalo sentiu, não, tô falando sério isso aí. O cavalo sentiu o coração dele, tem que ir de ré, aí o cavalo veio. Cara, como é que vocês pagam cinco contos pra comer o seu gol nove com esse cara, gente? Não é possível que vocês... Não, gente, eu fico revoltado com isso que eu... Aí ele falou isso aí, que o coração dele, na hora que ele veio, o cavalo nunca tinha dado ré. Aí, com o coração dele, o cavalo teve entendimento com o coração dele, queria que ele fosse de ré, ele foi de ré. E foi sozinho, automático. Cinco paus pra você comer o seu gol nove com ele.